E aí moçada, beleza com vocês? Que tal uma dica rápida aqui? Como remover a cola oca do display? Tá aqui a cola oca dele, eu acabei de remover o vidro Existe uma maquinazinha aqui, vendem, que é um motorzinho Aí você vai retirando Vou mostrar pra vocês como remover com a chave Primeiro de tudo, vocês vão rodando a chave aqui Até ela pegar em uma parte da oca Pegou em uma parte da oca, ela vai puxando Veja se dá pra vocês enxergarem aí Como é que é, e vai só rodando a chave Por que que esse método da chave é um método interessante? Porque você consegue controlar a força que você coloca no display Você consegue sentir, você tem um feeling aqui de imediato E assim você vai removendo toda a cola do display É uma coisa rápida pra remover isso aqui Você consegue ter uma noção de quanta força você tá colocando Acho que não dá pra vocês, tá vendo? Tá dando pra ver, bacana Vocês vão levantando aos poucos e vão rodando a chave E eu vou mostrar pra vocês como o display já sai praticamente limpo Como vocês fazem isso Galera, qualquer serviço que você for fazer Não se afogue porque tá chegando no finalmente Que é exatamente aqui que costuma acontecer os acidentes É tipo carro Eu lembro que um PRF amigo meu me falou uma vez Olha, acidentes acontecem principalmente quando você tá chegando Saindo da BR, entrando na sua cidade Porque você relaxa Você diz, ah já tô em casa, aí relaxa Vamos ver aqui Tá aí ó Tirado já sai limpo O display já sai praticamente limpo E a cola tá toda aqui ó Na chave Vocês viram que foi uma coisa que não demorou muito E que do jeito que tá aqui A limpeza é mínima que eu vou fazer agora E vou aplicar com a laoca novamente E aplicar, botar no celular E aí vamos ver também se essa força que a gente colocou na cola Não quebrou o display, né? Isso é importante Você vai dizer, ah Edmar que quebrou o display Não, ó Display funcionando, todo ok Então é isso aí Mais uma dica rápida aqui da Compcel Quer aprender a trocar vidro? Se liga nos vídeos do canal Compcel, a casa do celular E logo logo tem novidade pra vocês Tá pensando em adquirir uma máquina oca? Compre agora não Compre agora não Se liga nos vídeos que a gente vai colocar A partir desse ano Dessa maquininha linda aqui ó Tamo junto, valeu